o Face para ver se a gente consegue ter uma imagem e um áudio legal, né? Porque o pessoal de lá também precisa aprender. Oi, Delma! Boa noite, lindona! Boa noite, Niele! Mas vai aprender. Você tem bebê, você tem esposa, então tem que aprender sim! Bom, vamos lá. É... Damara entrou, Flávia. Uhul! A gente tá aí, ó, com muita gente. Deixa eu só falar aqui uma coisinha bem rapidinho, dois minutinhos aqui, tá? Deixa eu... Bora! Tô me chamando aqui as meninas, as minhas alunas que me pediram para ensinar essa... Pronto! Pronto! Já disse para as meninas que a gente tá lá. Bom, quem tá me escutando lá no Face... Boa noite, Carlinha! Minha aluna linda! Aqui tem máquina e não sabe costurar. Vai ter que aprender hoje. Quem tá me ouvindo no... Me assistindo no Face... Tá ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá? Pronto! No Face também está muito legal. Bom, antes da gente começar... Oi, Ju! Boa noite, Ju! Boa noite, Selma! Boa noite, Marilene! Boa noite, Geisa! Bora aprender! Bora! Tem que aprender! A gente precisa... Tem situações como essa que a gente precisa se jogar, não é? Então, assim, não tem máscara na rua. Tem uma máquina em casa. Se tiver tecido, tem que se jogar. Não pode deixar... Se expor, não é? Podendo fazer alguma coisa. Nós fizemos aqui algumas máscaras e aí doamos, né? É, doamos. Vai dizer pra mim e pra mozão. Sim, aí pra minha mãe e pra minha tia. Aí agora eu vou fazer pra minha outra tia, pra uma amiga nossa. Então, assim, tem que fazer, né? Principalmente, eu tô dando prioridade para os idosos. Certo? Tô dando prioridade para os idosos. Boa noite, Marilene! Ih, que legal que você tá aqui! Boa noite! Bom, antes da gente começar... Deixa eu só colocar aqui uma agulha, que eu achei uma agulha solta. Antes da gente começar, eu preciso dizer pra vocês que essa máscara não foi eu que inventei, tá? Não foi eu que criei. Eu vi essa máscara em algum vídeo na internet. Eu e mozão, na verdade, a gente tava com dificuldade de encontrar a máscara. Eu tenho uma idosa que mora próximo a mim. Ele tem mãe idosa com tias também. Eu também tenho tias. E daí a gente começou a quebrar a cabeça, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? E aí, mozão encontrou um vídeo muito simples na internet. Mandou pra mim. Na mesma hora, a gente foi e pegou a máquina. Essa máquina é de minha mãe. Aí eu fiz. Funcionou. Nós fomos pro supermercado na quinta-feira, certo? Fomos pro supermercado, pra farmácia, comprar pão. Hoje nós já fomos pra farmácia comprar pão também de máscara, certo? A gente só sai de casa de máscara, certo? Feia, bonita, não interessa. Eu só saio de casa de máscara, né? Me olhe torto, me olhe bonito, não tô nem aí. Eu só saio de casa de máscara. E aí muita gente começou a me pedir, né? Inclusive pra vender. Faz uma pra mim, ensina. Faz pra vender e tal, tal, tal. Boa noite, Cleide! Tudo jóia, paz! Então, daí eu decidi fazer a máscara aqui ao vivo para vocês aprenderem. A máscara é assim, ó. Eu vou colocar aqui a máscara, certo? Ela fica assim, ó. Tá vendo? Muito simples. É muito, muito tranquila. Essa daqui, como aquela dali, eu tinha... Eu lavei e ainda não tinha secado pra sair hoje. Aí eu fiz essa daqui, ó. Bem rapidinho. Ó. Também fiz essa. Tá? E aí eu vou ensinar pra vocês como fazer. Tá jóia? Bora lá? Sim, importante. Vocês fazem. Se sair, tem que lavar, fazer a sepsia, botar pra secar, passar tudo direitinho para poder, né? Ficar higienizada. Então, pode ficar usando várias vezes, não. Bom, e o molde, eu vou deixar. Eu não sei como é que a gente vai fazer pra deixar isso. PDF, pronto. O mozão vai disponibilizar em PDF. Vai estar lá no blog e a gente pode colocar lá no blog. Pronto. Aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar. Vocês estão vendendo? Não, lindona. Não estamos vendendo. Minha prima aqui tá me suplicando pra eu vender quatro. E... Amiga que também tá querendo que eu venda. Só que assim. O meu propósito é doar. Eu estou doando para os idosos mais próximos, né? E os que eu consegui encontrar também. Aí o que eu tô fazendo? Pra idoso. Porque quem tem prioridade é idoso. Aí eu estou dando. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte. Aí a gente vai disponibilizar, certo? Vai disponibilizar... Lá no site. Uma página segura. Não vai ser hoje. Talvez a gente consiga disponibilizar amanhã. Vocês entram e baixam, tá bom? E o blog é blogdabeloficial.com.br O nome do site. O endereço do site. Esse moldezinho daqui, ó. Vocês vão ver. É exatamente desse tamanho. Certo? Ó. Exatamente desse tamanho. Eu fiz para a mozão desse tamanho. E ele achou um pouco pequena. Aí eu vou mostrar para você como foi que eu aumentei, tá? Eu aumentei a dele. Eu fiz para ele uma branca que ficou muito legal. Fiz para a minha mãe também estampadinha. Mas ela disse que é branca. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar esse molde. Eu acho que a gente poderia já baixar, não é? Pronto. A gente vai baixar. Nós vamos baixar. Ok. Exatamente. Dá para fazer sim. Eu estava até pensando, Lília, de fazer, tentar fazer com cola quente. Tentar. Certo? Bom. Boa noite, Ninha. Mozão vai baixar aqui, tá? Porque eu preciso mostrar para vocês na prática. Tá ótimo. Na prática. Tá bom. Tá legal. Como é que a gente faz, tá bom? A gente vai fazer o seguinte. Nós temos isso aqui. Bom, nós temos outra base de corte verde aí em cima da coisa. Traz para mim, por favor. Isso aqui é uma... Pronto. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Eu já tenho aqui uns pedacinhos cortados, mas eu vou ensinar para você a parte do corte, porque é muito importante. Se você não fizer dessa maneira, pode ser que não... Pode ser não. Não vai dar certo, tá? Presta atenção. Como é que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte. Você vai marcar. Você vai fazer um corte desse modelo aqui. Ok? E depois você vai virar para o outro lado. É como as costureiras chamam de espelhado. Então, assim, ó. Uma de frente para a outra. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar nessa posição. Vou dobrar. Certo? Vou dobrar e vou fazer... Deixa eu ver se vai dar o tecido. Para não ficar curto. Aqui, pela minha medida, está certinho. Eu vou colocar um alfinete, tá? Vou colocar um alfinetezinho. Ok? Vou colocar um alfinetezinho só para apoiar, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos cortar. Você pode... Vamos lá. Vamos ensinar tudo direitinho. Opa! Tem um monte de gente chegando, né? Que massa. Ó, você pode dar um riscozinho, certo? Com um lápis ou uma caneta. Eu estou marcando aqui com a caneta, que era o que eu tinha aqui próximo. Só para vocês verem. Eu acho que é de baixo. Não, foi certinho. Só para vocês verem. E aí, vocês podem tirar e cortar em cima. Cortar em cima do risco. Eu vou cortar assim. Calma, calma nessa hora. Deixa eu tirar aqui, tá? Aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. É uma máscara, gente. Muito tranquila. Muito fácil. Muito tranquila. Muito fácil. Inclusive... Eu ontem, eu fiz o seguinte. Eu coloquei vários tecidos um sobre o outro. E cortei de uma só vez. Primeira vez que eu estou, assim, costurando ao vivo. E eu estou toda nervosa aqui, sabe? Estou toda nervosa, nervosa, nervosa. Vou tirar isso aqui, porque ficou um fiapinho aqui, ó. E a gente vai tirar esse fiapinho. Ah, a tesoura também não está muito gatinha, né? Pronto. Vou tirar aqui esse retalho. Certo? Pronto. Ó. Esse pedacinho aqui ficou sem cortar. Mas aí, a gente faz isso aqui. Ó. Pronto. Tá vendo? Que coisa simples. Vão ser dois pedaços, tá? Aí, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer um... A parte de cima com essa estampinha, tá? Que eu já tenho aqui cortada. E vou fazer com forro branco. Esse tecido é um tecido... É tricoline, né? Popeline, tricoline. Mas é 100% algodão. Exatamente por conta da... Pra não esquentar, né? Pra não fazer calor, não fazer isso. Uma série de coisas. Bom. Agora, eu vou posicionar a máquina para cá. Certo? O que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu só colocar uma linhazinha aqui na máquina. Tô enfiando aqui uma linha. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou tentar... Deixa eu só pegar aqui. Tá vendo, gente? Como eu consigo desenrolar direitinho na máquina de costura. Olha, olha. Pronto. Peraí. Muita calma nessa hora que eu vou mostrar pra vocês. A gente vai tentar aproximar a câmera o máximo possível, ok? O máximo possível. Eu acho que o povo não tá muito... Tô afim de assistir a live de máscara, não. Sabia? Também, né, gente? Sábado à noite. Tanta curva. Hã? Ah, sim. Vai ficar gravado. Então, vai ser fácil. Gente, eu tô nervosa. Deixa eu brincar um pouquinho pra poder eu ficar mais tranquila. Olha o que a gente vai fazer. Presta atenção. Presta atenção. Nós vamos passar uma costura nesse sentido aqui, certo? Nós vamos fechar a parte curvada do molde, certo? Eu vou costurar um no outro. Quando a gente tiver utilizando o tecidinho mais... Um tecidinho colorido, eu vou mostrar pra você como que a gente deve fazer a parte da... Pra que lado, né? Vai a costura. Aí a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Eu vou fechar, certo? Eu vou mostrar pra vocês. Pronto. Ó. Passei essa costura aqui na parte redonda. Beleza? Então, ela vai ficar assim. Ok? Nós vamos pegar o outro tecido, certo? Avesso com avesso. Então, a gente vai fazer isso. Deixar o lado direito para dentro. Presta atenção porque o acabamento precisa ficar embutido, tá? Nós vamos fazer uma coisa assim bem legal pra ficar bem bonitinho. Quem me conhece, quem é dos meus... Quem é minha aluna sabe como eu priorizo essa questão do acabamento. Então, nós vamos fazer uma coisa bem legal. Pronto. Pronto. Olha o que eu fiz. Então, nós vamos, ó. Tá vendo? Ficou o biquinho aqui pra dentro. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar os dois pedaços de tecido. Tá? Vamos cortar aqui pra tirar essa. Vamos pegar os dois pedaços de tecido. Certo? Vamos colocar... Ai, gente! Quantos coraçõezinhos! Que massa! Oi, Rutinha! Tu tá aí? Que bom! Menina! Tive que pegar na máquina pra ajudar o povo. Bom, aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar os dois lados, certo? Que a costura está pra dentro, né? A gente vai colocar costura pra dentro com costura pra dentro. Ou seja, costura pra fora aqui, costura pra fora aqui. Tá? Aí você vai fazer o seguinte. Você tem a opção de... Pra cá. Pronto. Você tem a opção de alinhar. Ok? Você tem a opção de alinhavar. Eu vou colocar um... Deixa eu colocar pra cá. Pronto. Eu vou colocar um... Um... Esse negócio aqui que eu esqueci. Um alfinete. Eu vou colocar um alfinete somente aqui nessas duas partes pra ver se a costura fica uma em cima da outra, tá? Porque como eu falei, eu tô nervosa. Vou empurrar a máquina aqui mais pra cá. Presta atenção, galera. Eu vou empurrar a máquina mais pra cá pra poder ficar bem. Aí o que que eu vou fazer, ó? Vou passar uma costura reta aqui em cima deixando os dois lados abertos. Ok? Vamos lá. Vocês vão ver que coisa simples. Olha que delícia de fazer. Mesmo quem não tem habilidade consegue fazer isso. É só ter a máquina. aí eu tiro aqui, ó o tiro aqui o alfinete a gente faz isso aqui, ó pronto. Olha o que eu fiz passei essa costura aqui, tá? Não se preocupa com esse negocinho aqui que não tá muito certinho não se preocupa não vai ficar tudo pra dentro tudo escondidinho o interessante é a gente deixar a parte bonita mostrando e a parte feia escondida tá? Agora a gente vai passar uma costura aqui, ó vou unir essa parte com essa parte beleza? Como eu já coloquei o alfinete lá do outro lado eu não vou colocar um alfinete aqui, tá? Vou só segurar aqui assim ok? Vou só segurar vou posicionar vou posicionar e vou passar a costura a gente não deve estar aqui pensando essa menina sabe a coisa pronto 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 aí a gente vai fazer o seguinte vou arrastar a menina para cá para poder eu mostrar direitinho aqui assim ó vamos lá fechei certo dos dois lados aqui aqui em cima embaixo na verdade deixei as laterais abertas ai que legal Routinha que assim já faz parte da sua vida da minha também porque eu tenho uma tia que ela era é costureira mas ela costurava muito, muito, muito aqui em Salvador ela vinha do interior de bom fim daí pertinho de você e aí ela passava muito tempo na minha casa e ela costurava bastante roupa para a gente nossa era muito legal e aí foi assim que eu de tanto ver eu comecei a criar curiosidade até que um dia eu fiz algumas coisinhas bom aqui ó aí a gente faz assim dá uma a gente vai fazer isso aqui eu tô você pode depois passar o ferro tá o que que eu faço depois que eu termino eu pego um eu fiz uma misturinha tá eu nem sei se tem assim um sentido e tal mas eu fiz uma misturinha com álcool, bicarbonato e um pouco de vinagre daí o que que acontece depois eu dou essa uma borrifada deixo bem úmida e seco passando o ferro tá é importante lembrar que esses tecidos eles estavam guardados aqui no meu armário nesse rosinha que vocês veem aqui atrás então eu imagino que eles estão assim bem cuidados não tá em qualquer local então por isso que eu uso logo depois que eu passo o ferro aí o que é que a gente vai fazer presta atenção tá calma nessa hora que agora é bem legal e bem simples também nessa pontinha nós já viramos ok já temos aqui a nossa massa era quase prontinha aí a gente vai fazer o seguinte ó a gente vai fazer o seguinte eu vou dar uma dobradinha ó presta atenção dobradinha de mais ou menos de mais ou menos um centímetro ok e vamos dar mais uma dobradinha de mais ou menos um centímetro e a gente vai costurar nessa partezinha daqui ó porque nós vamos enfiar o elástico ó nós vamos enfiar deixa eu tirar aqui essa nós vamos enfiar o elástico vamos enfiar o elástico o ideal é que esse buraquinho daqui seja um pouquinho larguinho porque aí ó esse nozinho pode entrar mas como eu fiz o espaço bem apertadinho daí não deu pra poder entrar não é? mas se você puder embutir esse nozinho eu acho que fica bem legal vamos lá novamente um centímetro e aí a gente dobra novamente pronto deixa eu só pegar aqui fazer aqui ó vi com minha tia que é costureira fazer muito isso aqui ó ela vincava tia Lurdinha cadê a senhora tia Lurdinha tia Lurdinha tá em Petrolina sabia? em Petrolina minha tia está Ana Cláudia cadê tu mulher? Ana Cláudia é minha prima filha de tia Lurdinha ó aí eu fiz isso certo? ó fiz isso e a gente vai passar uma costurinha aqui tá? segura aí um pouquinho vou empurrar a máquina para trás pra vocês verem tá? vou dobrar aqui direitinho e aí eu vou passar a costura um pouquinho afastadinho da ponta porque como é tecido com tecido às vezes ela dá uma emboladinha aí a gente precisa dar uma segurada e uma encossada isso pronto é bem fácil tá gente eu tô um pouco nervosa que é a primeira vez que eu estou costurando ao vivo tô toda atrapalhada aí eu vou voltar que a gente tem que dar uma finalizada aí eu vou mostrar aqui uma coisa muito importante pra vocês ó que coisa horrível ficou aqui ó aqui na parte de dentro tá vendo? mas não tem nada não vai ficar só escondidinha a gente vai fazer o seguinte todas as vezes que você tiver esse finalzinho assim eu dei uma e de volta eu fui e voltei aqui algumas vezes pra poder pra poder cinzinho e não desmanchar mas daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como você faz uma coisa para não desmanchar aí a gente vai isso aqui quem tá gostando aí gente conta aí pra mim vai o povo ficou calado o povo o povo no face também ficou super calado muito 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 calado ó se ficar assim ó essa beiradinha assim uma parte maior do que a outra não tem problema porque porque vai ficar embutido ó um centímetro mais ou menos um centímetro pronto agora põe um para cá pronto Ruti diz que tá amando Cleide diz que tá gostando que massa Cleide a máquina a máquina gente tem uma uma coisinha que a gente pode voltar escura e ela passa em cima a gente chama isso de cinzida muito interessante que legal pronto agora vou encostar essa maquininha aqui que eu quero mostrar pra vocês como faz o acabamento aqui desse cantinho ó todas as vezes que tiver assim certo você precisa soltar essas duas partezinhas aqui e você vai fazer isso ó vai dar um nozinho Pela por que esse nozinho? porque precisa não desmanchar e se você deixar ele solto o ponto solto pode ser que desmanche tá? esse daqui não precisa que eu dei uma cinzidinha aqui nesse finalzinho tô segurando a a tesoura igual como minha tia minha mãe também costurava algumas coisinhas sabia? minha mãe costurava agora eu vou pedir pra mozão Adriana exatamente massa que legal eu vou pedir pra mozão levantar aqui tá? que a gente tá finalizando a nossa por incrível que pareça olha que legal ae que legal oi Adriana tá ótimo deixa eu ver ali no face no face também tá massa tá bem legal pronto já estou aqui apareceu a margarida bom gente a nossa máscara está quase pronta vocês conseguem imaginar como é que a gente a gente vai fazer ela vai ficar assim ó tá vendo? tá vendo? mo eu queria que você pegasse a sua branca tá na corda tem nada não tá no varal pedi pra mozão pegar a dele porque eu vou mostrar pra você como você consegue aumentar ela certo? linda essa estampa não é? bom aí agora o que a gente vai fazer? gente isso aqui é muito simples é muito tranquilo é maravilhoso eu vou colocar esse elástico aqui amarelinho porque o meu branco acabou o rosa não combina eu não tenho laranjinha roliço então vai ser o amarelo bom é normalmente certo? o que é que eu faço? eu ponho aqui 26 certo? 26 centímetros de elástico tá? ó 26 centímetros de elástico ponho aqui posso cortar logo e pelo fato do elástico ferroliço é só a gente ó abrir aqui esse buraquinho e enfiar ó ó que lindeza gente qual dúvida Anderson? diga aí você que dúvida é? ai ai que dúvida Anderson gente Anderson um ex-colega de faculdade bom vamos lá eu vou dar um nozinho assim certo? um nozinho normal vou unir as partes e vou fazer assim eu não sei pronto mozão trouxe a dele eu não sei ai você puxa aqui ó bem direitinho e ai você dá um uma coisinha aqui ó vamos ver se vai entrar eu não sei se vai entrar nesse buraquinho aqui não vai não não vai entrar no buraquinho não não sei qual é ah certo sobre como aumentar a máscara entendi Adriana mas eu vou deixar é eu vou deixar deixa eu ver o que foi que aconteceu eu acho que no lugar que eu entortei ficou apertado eu vou deixar esse vídeo Adriana porque ai você pode assistir depois entendeu? ai eu tô colocando peraí 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 quando a gente aperta muito ele tem um pouquinho de dificuldade pra entrar vamos lá não é bonitinha você não me decepcione é a primeira vez que eu faço uma live de costura e você não pode me desce aê saiu bom eu acho que não o Mozão tá me dando o Mozão tá me dando aqui uma ideia pra gente tentar fazer de uma maneira diferente mas eu não estou conseguindo visualizar a maneira que ele vai incomodar vamos o Mozão tá me dando aqui uma ideia ó pronto olha vou usar minha máscara agora que nós acabamos de fazer e ai o que vocês acharam? gostaram? gente eu só saio de casa de máscara sabia? não saio sem máscara vou ali na farmácia porque eu tô tomando uma injeção e ai vou na farmácia de máscara não vou em lugar nenhum sem máscara vou comprar pão de máscara ó olha as minhas máscaras ó não tem não tem não não é não tá legal chique não é bem chique olha essa rosinha que eu usei hoje ó tá vendo que linda qual é essa daqui de borboleta essa daqui daí vou mandar essa máscara pra você viu daí viu vou mandar essa máscara pra você peraí ainda Anderson que eu vou te explicar veja bem peraí que eu vou te explicar como a gente consegue aumentar tá ó essa daqui foi a que eu saí hoje essa daqui gente não é por nada não mas a gente consegue a fazer até pra combinar com a nossa roupa não é já que a gente vai fazer bora abusar um pouquinho bom olha deixa eu falar aqui uma coisa muito simples que só tem uma só tem uma e mozão pediu pra eu dar pra Daiane entendeu foi um pedido dele e como a gente diz bom eu vou ensinar você oi Dani boa noite o cabelo tá assanhado vixe que mozão disse o cabelo tá assanhado eu vou ensinar pra vocês como é possível aumentar a máscara beleza olha a de mozão a de mozão foi essa aqui a gente saiu certo quando eu cheguei ele também só sai de máscara certo porque nós temos mães idosas e a gente precisa cuidar delas principalmente oi Pathy de Pouco Seguro que legal seja muito bem-vinda viu aí o que foi que eu fiz eu peguei o mesmo molde presta atenção eu só fiz só aumentei na hora de cortar certo deixa eu só fazer aqui ó ó a máscara ela diminui ok porque a gente diminui aqui não é pra poder colocar a única coisa que eu fiz foi aumentar essa partezinha daqui ó eu aumentei essa partezinha daqui com isso essa partezinha daqui aumentou só sobe isso aqui por que que eu aumentei isso aqui e não aumentei isso porque essa parte é mais difícil e essa parte é reta então eu peguei e aumentei aqui e de mozão ela ficou bem maiorzinha deixa eu só colocar uma perto da outra pra você ver vou colocar aqui uma perto da outra ó uma perto da outra tá vendo eu aumentei nessa partezinha aqui reta e combina com a roupa é é verdade Cleide é verdade bom e ainda combina ó com a minha roupa olha que chique gente eu amei eu amei eu amo borboleta sabia olha pra isso como eu tô chique não é linda Jana muito linda né ai tô apaixonada minha mãe ó mozão disse que queria uma branca tive que fazer minha mãe eu cheguei lá com uma toda estampadinha linda pra ela ela disse que queria lisa aí eu vou ter que fazer né porque mãe é mãe e aí ainda tem que fazer um múltiplo pras outras idosas minha tia minha sogra a irmã da minha sogra a outra irmã da minha sogra nossa tem que fazer um monte agora eu gostaria que vocês me dissessem quem gostou dessa aula gostou tem alguma dúvida e o pessoal do face olha aí mozão você tem alguma dúvida tem alguma dúvida Anderson eu já tirei a sua dúvida tá você só vai aumentar aqui certo são feitas de que Pati popeline tricoline certo eu vou fazer uma dessa olha que coisa mais fofa meu Deus do céu de ovelhinha sou apaixonada por esse tecido olha olha que ovelhinhas lindas gente olha que linda já imaginou Cleide você trabalhando no seu salão com sua com sua mascarazinha combinando não é que linda de ovelhinha tirou sim massa até o meu colega Anderson isso Adriana vai ficar gravada então não se preocupe eu tô transmitindo tanto aqui no Facebook como também lá no 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 Insta e no Face ó o molde vai estar a partir de amanhã lá no site a gente vai colocar uma abazinha lá você vai clicar certo e vai poder baixar esse molde em PDF tamanho real tá é só você cortar exatamente desse tamanho quem quiser aumentar vai aumentar nessa partezinha maior a de Beto a de Mozão eu aumentei uma largura de quase um centímetro e meio certo é e foi e come direitinho tá porque a outra tinha ficado assim um pouquinho um pedacinho do queixo fora e pra criança diminui exatamente pra criança diminui até oito anos até oito anos não sei até oito anos até oito anos o Mozão disse que dá aqui pra fazer e pra criança diminui eu ainda não fiz a de criança então eu não posso dizer pra você a quantidade que a gente tem que bora ser chique é isso mesmo Tânia já que a gente vai usar máscara bora ser chique não é gente pelo amor de Deus vamos fazer isso vou colocar mais uma vez a que a gente acabou de fazer ó mozão tá falando aqui que às vezes a pessoa tem vergonha de usar máscara certo eu vou confessar pra vocês que no primeiro dia ele nem sabe disso mas no primeiro dia que nós fomos lá no supermercado eu tive um pouco de vergonha mas aí depois eu lembrei da minha mãe eu lembrei da minha sogra eu lembrei da minha tia que mora aqui perto que tem alguns problemas de saúde por conta da idade eu lembrei da minha outra tia que mora aqui do meu lado quando eu lembrei de todas essas idosas eu disse assim olha ele sabe Dilma a vergonha que vá pra banana porque eu não tô nem aí eu vou usar e aí eu uso Beto está todo sugestivo hoje não é Anderson nem parece aquele rapaz todo caladão daquele evento lembra que a gente foi pois é menino tá vendo e aí eu encarei a vergonha certo eu encarei a vergonha e fui e aí hoje eu fui tomar injeção e o farmacêutico ele disse você tá certa você tá certa tem que usar mesmo e lá na farmácia todo mundo com a mascarazinha então olha a importância não é é uma máscara simples essa partezinha aqui ó essa partezinha aqui para cima ela tem que ficar no nariz tá não é assim não ó é assim certo por quê? porque essa curvinha aqui é o que vai dar o espaçozinho é o espaçozinho daqui do nariz e essa partezinha daqui ela não é muito curvada a curvada é a de cima tá tanto assim quanto assim usar máscara já tem o branco e suja exato não é maravilhosa Tânia muito legal não é estampadinhas assim é muito linda muito linda hoje uma amiga minha viu aqui inclusive no insta no direct ela já pediu uma pra ela e uma pra pra filha dela imagine imagine mãe filha com essa mascarazinha vai ficar bem legal não é mãe filha mãe filho é achei ótimo bom inclusive a gente pode até colocar não é igual marido não sei fazer algumas coisinhas tá joia pátia ó beijo grande na verdade a gente já tá acabando tá nós já estamos acabando a aula foi realmente pra ensinar a fazer essa máscara lá no blog lá no site não é www.blogdabelaoficial.com www.blogdabelaoficial.com.br a partir de amanhã vocês conseguem baixar esse molde a joia que a gente vai colocar em aqui mãe filha e neta que legal que joia mãe filha e neta olha que massa vocês vão poder baixar o molde lá no site tá eu também vou fazer esse teste vou fazer um teste de com a cola quente pra ver se funciona não posso garantir tá porque eu ainda não fiz porque o único problema da cola quente é quando a gente for fazer a sepsia não é quando a gente for lavar então aí ó o blog da Bela a partir de amanhã vocês podem entrar e baixar esse todo esse conteúdo todo esse molde conteúdo não bom gente hoje eu realmente quis aqui me arriscar não é tem muito muitos anos que eu não pego numa máquina mas por um motivo maior não é uma causa maior eu resolvi me expor aqui com vocês nervosa mas fiz não é e eu espero de verdade é quem fizer por favor use use aproveite use me marque e tire uma foto tá você tira uma foto coloca no instagram e me marca beleza vamos fazer isso todos juntos amém obrigada todos juntos contra o coronavírus não é juntos somos mais fortes tá joia amei ver vocês não é falar não porque eu não falei pessoalmente mas eu amei demais eu amo quando tem essas lives e eu quero aproveitar esses dias de quarentena aí pra gente se ver com mais frequência certo eu tenho muitas dicas pra poder dar pra vocês aí eu vou aproveitar eu tenho algumas dicas inclusive que algumas alunas me pedem pra tirar dúvida fora do curso de assuntos do curso aí eu vou trazer aqui porque aí a gente já pode né já posso divulgar pra todo mundo joia posta certo e me marca tá bom adorei ver vocês ali são as coisas que eu faço né vocês já sabem que eu sou eu sou mesmo a pessoa da cartonagem não é eu sou a mulher da cartonagem aí hoje eu tava aqui a gente costurando aí eu coloquei olha onde eu coloquei as minhas coisas olha onde eu coloquei as minhas coisas de costura eu disse meu Deus mas eu tô muito chique vou colocar as minhas coisas de costura aqui nessa aqui nessa caixa linda mas eu tô é chique viu bom gente tô super feliz mais uma vez muito obrigada ó boa 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 noite bom eu até que gostaria de ficar mais com vocês mas como não tem mais o que a gente conversar então eu vou sair né tem mais alguma pergunta aí alguém tem alguma pergunta bora 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 aproveitar enquanto eu tô aqui ó ligada só aqui no insta a gente tem mais então fica com Deus Tânia beijo fica com Deus nós vamos se vocês tiverem agora pode me chamar no direct tá bom beijam beijam beijo da Bela fica com Deus todo mundo e pelo amor de Deus gente em casa tá em casa tá todo mundo pra vida de sair tá joia beijo fica com Deus Daiane amanhã a gente vai dar um jeito de mandar essa 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 máscara pra você viu tem que usar tem que postar e tem que me marcar beijo Anderson beijo pra sua bebê viu fica com Deus tchau 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 tchau